Boa noite, amigos do Evidência Saúde. Mais uma vez estamos aqui na atualização online. Hoje com a presença do professor da Escola de Educação Física, Flávio Castro, que vai nos brindar com uma aula sobre o tema fadiga. Boa noite, professor Flávio. Bem-vindo. Muito obrigado pelo aceito participar da nossa atualização. E a partir de agora, o senhor fica com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Luiz Fernando, o Daniel e o pessoal da Evidência Saúde por esse convite. Eu espero que o tema escolhido, fadiga e conceitos, consenso e divergências, atinja os objetivos de, mais do que esclarecer, gerar debate em relação a um tema que, para mim, é muito caro, ou é muito importante em relação à atividade física em si. Então, sem mais delongas, eu vou tentar entrar na apresentação. Aqui, aqui, aqui. E eu espero que o Luiz Fernando e o Daniel me informem se a apresentação está aparecendo. Tudo ok, professor? Tá, excelente. Tá tudo certo e já estamos no site também. Boa apresentação, Flávio. Tá, vamos lá, então. Bom, esse tema de fadiga, acho que é importante situar em relação à minha motivação para estudar ou para ter estudado, mais afim com em algum período passado. Atualmente, não estou estudando tanto, mas sempre surgem algumas questões na minha área de estudo para coincidir. Então, qual é a motivação para estudar fadiga? Primeiro, a motivação pessoal relativa aos processos de treinamento que eu passei quando atleta e o treinamento que eu prescrevi quando treinador. O objetivo de todos é evitar fadiga. Também a gente pode, eu, observo uma pouca atenção dispensada a esse tema nos diferentes níveis acadêmicos. Se a gente parar para pensar, a gente pouco estuda fadiga. E talvez a fadiga seja um dos parâmetros mais importantes quando se busca desempenho ou apenas melhoria da condição física. Com exceção da biomecânica, que pelo menos para mim a fadiga sempre teve presente quando a gente aprende alguns conceitos sobre eletrografia, sobre torque. É difícil a gente conseguir aprofundar em alguns outros temas. A gente pode encontrar uma grande, uma diferente dificuldade de compreensão, não só do conceito, mas o que está por trás da fadiga e as possibilidades de explicação disso. Mas talvez a maior motivação para mim esteja relacionada à mídia esportiva, que é uma tristeza quando abordam fadiga em competições esportivas. Sempre tem algum comentarista que vê que alguns conceitos muito arcaicos insistem naquilo, divulgando para meio mundo um conceito que não é verdade. E além dessas questões em transmissão esportiva, eu já presenciei em atividades acadêmicas algumas afirmações, por exemplo, o teste foi interrompido quando o indivíduo atingia a fadiga voluntária. Bom, o dia que a gente tiver a fadiga voluntária, a gente larga a educação física porque não vai ter nada para fazer. Então, esses conceitos, eles devem ser melhor aprendidos e estudados para que não ocorra nesse tipo de erro. Bom, um conceito que talvez seja um consenso em relação à fadiga, que é a incapacidade de manutenção de determinado nível de força muscular. Ou seja, a força muscular que eu preciso para fazer atividade física, o esporte, a competição, o que for, com determinada técnica, com determinada velocidade, com determinada intensidade. E embora a gente não identifique visualmente a fadiga no início dessa atividade, a gente pode considerar que o processo inicia junto com a atividade muscular. Ou seja, com o passar do repouso para a atividade, já inicia esse processo de fadiga muscular. E, na verdade, todo treinamento é planejado para atrasar os efeitos da instalação da fadiga. Além disso, ela é específica a cada tipo de exercício, de maneira mais clara em relação à intensidade e duração. Quando eu manipulo intensidade e duração, eu vou ter diferentes respostas da fadiga, seja ela o que for. Bom, para ficar mais claro, a gente tem que pensar o seguinte, a gente só consegue identificar fadiga a partir de uma observação biomecânica. Então, a gente pode pensar que também a fadiga é uma manifestação biomecânica de eventos físicos e fisiológicos. Se eu tenho queda da produção de força, eu vou observar que uma pessoa que faz atividade física está em fadiga quando ela tem uma técnica alterada. Não é mais a técnica quando começou a mesma técnica. Alguns parâmetros que se modificam. Isso fica claro em esportes cíclicos, quando eu vejo um incremento de frequência gestual e uma redução da efetividade daquele gesto. E voltando à biomecânica, quando a gente trabalha com a eletromiografia, tem um parâmetro principal que nos mostra, de maneira mais quantificável, mais objetiva, quando é que o músculo está em fadiga, que é a queda dos indicadores de velocidade de condução neuromuscular. O mais conhecido é a mediana da frequência do sinal eletromiográfico. Em compensação, quando a gente estuda um domínio do tempo, que está relativa ao recrutamento de unidades motores, a gente tem variáveis resultados. A gente não tem sempre o mesmo resultado. Um exemplo, nessa figura de cima, a gente tem uma contração muscular sustentada, e aquela linha verde é o torque produzido nessa contração sustentada. Em preto, o sinal eletromiográfico no domínio do tempo, então, indicando o recrutamento de unidades motoras, à medida que cai a linha verde, que é o torque, a gente pode dizer que o indivíduo entrou em fadiga até que não conseguiu mais sustentar aquela contração. Na figura de baixo, a gente tem um recorte dos segundos iniciais daquela contração, que durava 30 segundos, então, do 0 ao 3, e do 27 ao 30. E a gente mede a mediana da frequência, que é um indicador da velocidade de condução dos potenciais de ação nesse músculo. E a gente pode ver, por exemplo, no início, a mediana da frequência era 119 Hz, no meio da contração, 106 Hz, e no fim, 104 Hz. Bom, isso é um fenômeno mais objetivo, se observa isso. O problema não é exatamente isso, mas o que realmente está causando essa queda da mediana da frequência do sinal eletromiográfico? Quero lembrar que a abordagem que a gente vai ter hoje, ela é distinta da fadiga crônica. A fadiga crônica pode vir de situações patológicas, como a caquexia relacionada ao câncer, ou uma anemia, ou indícios de overtraining. A gente não vai falar dessa fadiga crônica, mas a fadiga que ocorre durante uma atividade física, de maneira aguda. Para explicar, então, o que está acontecendo, a gente tem uma teoria predominante, uma teoria que normalmente é ensinada nos diferentes cursos, e essa teoria é baseada no modelo da fadiga central e no modelo da fadiga periférica. Esse modelo de fadiga central tenta explicar o porquê dessa queda de força durante o exercício, a partir de mecanismos cerebrais e modulares. Já a fadiga periférica, a partir de mecanismos neuronais e musculares. Quando a gente tenta simplificar esses diversos mecanismos, a gente pode, bom, a gente encontra diversas explicações, diversos estudos com diferentes modelos científicos que tentam explicar. Então, quando a gente fala em fadiga central, a gente pode ter o incremento da razão triptofano-BCAA, que leva a um incremento à concentração de serotonina e queda de dopamina, um aumento à concentração de amônia, um aumento de citocinas, uma redução de glicose sanguínea, um aumento de concentração de colina. Todas essas modificações ao longo do exercício vão agir, na verdade, perifericamente, mas com uma fonte central. Esse agir perifericamente viria de um reflexo inibitório periférico, que chegaria no moto neurônio, e a partir daí a gente poderia ter outros efeitos que atuariam apenas perifericamente. Por exemplo, uma alteração de trocas hídricas, que poderia modificar a capacidade de transmissão do sarcolema, uma redução na ressíntese de PIP2, que alteraria praticamente todo o metabolismo em relação às trocas híocônicas, que alteraria a possibilidade a velocidade de transmissão dos potenciais de ação pelos tubos T, e reduziriam a velocidade na liberação de cálcio, mecanismos relacionados à acidose, ao incremento de amônia periférica, aumento de fosfato inorgânico, que dificultariam a ligação de pontos cruzados, o metabolismo do ATP, a própria contração muscular, no fim das contas, além de uma queda de glicose sanguínea, de concentração de creatinofosfato e de glicogênio, que também alteram a velocidade de síntese de ATP. Todos esses fenômenos alterariam a contração, que subiria de novo lá para o reflexo inibitório periférico, e geraria de novo uma queda de velocidade de condução dos potenciais de ação para o músculo. Tudo isso somado, os eventos centrais e os eventos periféricos, levariam, de modo teórico, a uma redução de rendimento, que é a queda da força muscular. Do outro lado, quando a gente pensa em fadiga periférica, eu acho que cabe uma explicação de, ou um reconhecimento, ou uma volta a três fenômenos, que dois deles, ou três deles são consenso, talvez o significado deles não tenha tanto consenso. Então, se a gente parar para pensar que quando a gente pensa em creatinofosfato, a gente sabe que as fibras rápidas têm em média 15 a 20% mais creatinofosfato que fibras lentas. E o tempo médio para a depressão desses toques fica em aproximadamente 10 segundos. Alguns estudos do Salen, por exemplo, relatam que o maior causador da fadiga em atividade de alta intensidade seria o acúmulo de fosfato, que vem a partir da quebra da creatinofosfato. E aí a gente pode encontrar estudos que mostram uma melhoria da resistência à fadiga com suplementação de creatinofosfato e outros não. Uma questão que pode ser um consenso no que acontece, mas não no seu significado é a quantidade de glicogênio muscular que pode afetar a ação muscular diretamente causando fadiga de ordem periférica. A gente sabe que há uma grande diminuição dos estoques de glicogênio durante a quantidade física de alta intensidade ou em longa duração. A diminuição desse substrato mensurado no vaso lateral de atletas, por exemplo, encontra-se em 100 segundos de alta intensidade já uma redução da concentração. O que vai alterar todo o processo de ressíntese ou a velocidade de ressíntese do ATP. Mas uma das questões que mais chama a atenção e é o que a mídia bate erradamente são as questões relativas à acidose. Então hoje em dia a gente sabe que o acúmulo de ácido lático intracelular por si só não é um fator determinante da fadiga muscular. As concentrações elevadas de ácido lático não se relacionam com a diminuição de liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático durante a contração. É relatado também que o ácido possui pouco efeito sobre a capacidade de produção de força pelo aparelho contrático e diversos resultados não indicam que existe correlação entre o acúmulo de lactato no músculo esquelético e atividades intensas com a fadiga muscular. Não é comum, comum mesmo assim. Agora no Mundial Indoor de Atletismo nesse final de semana comentarista do canal que transmitia dizia assim, ah, no final dessa prova eles iam ter em fadiga por um acúmulo de lactato muscular. Cada vez comentarista falava isso dá vontade de cortar os pulsos. Então, não existe nenhuma comprovação química que demonstra que a produção de lactato causa acidose. O que é observado durante a atividade intensa é aumento da liberação de prótons que provoca acidose. O aumento da produção de lactato geralmente acontece em conjunto com o aumento de acidose celular. E esse sal se torna um sinalizador indireto às reações metabólicas. A acidose metabólica não está somente relacionada à liberação de prótons. Essa liberação ocorre pela quebra da glicose por meio da hidrólise de ATP quando os prótons não são reutilizados na respiração mitocondrial. Mas sim, a desequilíbrio entre a liberação desse e o seu tamponamento ou remoção. O tamponamento intracelular é realizado por aminoácidos, proteínas, fosfato inorgânico, bicarma de sódio, fosfato de creatina, transporte mitocondrial dependente de bicarbonato e por meio da produção de lactato. Ou seja, o próprio lactato é capaz de ligar ou consumir íons de hidrogênio, resguardando as células do acúmulo de prótons intracelulares. Então, o lactato agiria como um removedor ou tampon por meio do sacolema. E sua produção acarreta o consumo de dois prótons retardando a acidose. Então, amplamente, nos anos 80 e parte dos 90 se acreditava que a acidose metabólica ou acidose durante o exercício estava relacionada à produção de ácido lástico e consequente acúmulo de lactato. Hoje a gente sabe que não. De qualquer maneira, uma queda na concentração de creatinofosfato que tem um efeito ainda na reserva de adenilato. As quedas na concentração de glicogênio e a acidose acabam por alterar também o acoplamento e a estação contração, seja na adjunção neuromuscular, seja no próprio sacolema. Por outro lado, na ausência de medidas objetivas, nas medidas que se acreditavam, que nós esperamos que se acreditavam que perifericamente haveria fadiga, o desempenho, o declínio de desempenho era relacionado à fadiga central. Ou seja, na ausência de alterações periféricas, o que vale é a fadiga central. Mas há uma grande dificuldade em medidas objetivas de fadiga central. E a partir daí, os primeiros estudos mostravam que o declínio era atribuído a fatores psicológicos, a falta de motivação, a falta de familiaridade com o procedimento experimental. Mas, assim, é difícil a determinação do componente central e os parâmetros, os afetos psicológicos e motivacionais relativos à motivação inadequada, falta de atenção, percepção subjetiva de esforcedor, eram relatados como um indicador de fadiga central. Por outro lado, há algumas teorias que tentam explicar a fadiga central. Basicamente, as relações entre aminoácidos, cadeia ramificada e concentração de triptofano, dopamina, colina e acetilcolina e amônia. Então, quando a gente pensa em exercícios realizados por longo período, o corpo, tendo utilizado grande parte do estoque de hipogênia muscular, passa a aumentar as concentrações de ácidos graxos livres no plasma e a demanda por consumo de aminoácidos. Os mais oxidados são os de cadeia ramificada. Por meio do aumento dos níveis de ácidos graxos livres, esse acaba disputando com triptofano a união com a proteína carregadora albumina. Durante a reação de atividade cotidiana, não incluindo exercício físico, 70 ou 90% do triptofano estão ligados à albumina plasmática. Em contrapartida, o aumento do triptofano livre durante atividade física prolongada deve a maior quantidade de ácidos graxos livres disponibilizados para a lipólise a serem carregados pela albumina. Por outro lado, esse aumento na concentração de triptofano poderia levar a um aumento na barreira hematoencefálica e o triptofano seria um um indutor do aumento de serotonina central, o que levaria à fadiga central. Embora eu vou mostrar um resultado depois que nada ocorreu no triptofano depois de quase uma hora de exercício executado em atividade aeróbica. Por outro lado, dopamina e colina e acetilcolina e alguns estudos de longa duração, de exercício em longa duração, mostram alguns resultados de incremento, redução de dopamina, colina e acetilcolina que também teriam relação com serotonina e redução do pool de input nervoso, ou seja, uma redução de motoneurônios sendo recrutados que levariam ainda uma redução do recrutamento de unidades motoras que levariam à queda de força durante a atividade física. E a amônia, mesmo que aumentada perifericamente, ainda poderia atuar na barreira hematoencefálica devido a uma alta concentração e esse acúmulo poderia intervir desde perifericamente até centralmente na redução desse input neural. Por outro lado, um estudo que a gente fez com natação do Marcos Franken que a gente levava os atletas de natação à exaustão em repetições de 400 metros a gente viu um aumento na concentração sanguínea de prolactina que indicava um aumento do estresse metabólico mas a concentração de triptofano que seria um potencial causador de fadiga central se mantinha estável do repouso até a exaustão ou seja os nadadores paravam porque se mantém uma determinada velocidade que já tinha sido pré-estabelecida e a concentração de triptofano não aumentava de maneira alguma claro que essa é uma concentração sanguínea no modelo humano a gente não tem como pedir a concentração cerebral bom, retomando então esses modelos que são predominantes em relação a entender fadiga central e periférico viriam da incapacidade de um ou mais sistema de contribuir para a homeostase e aqui começa uma certa crítica que a gente vai em relação às divergências a fadiga viria de uma catástrofe de sistema tanto o sistema nervoso central quanto os sistemas periféricos não seriam mais capazes de prover energia ou realizar metabolismo adequado para manter a homeostase então simplificando o modelo central e periférico de fadiga seria a incapacidade de um ou mais sistema de contribuir para a homeostase e a fadiga viria de uma catástrofe sistêmica bom aí surgiria a seguinte pergunta nossos sistemas não são mais capazes de responder de manter a homeostasia e assim de gerar fadiga é uma catástrofe sistêmica essa catástrofe poderia gerar apoptose celular a gente não consegue mais manter da gente pensar cada um desses mecanismos como apenas causa de fadiga a partir daí então surge uma teoria alternativa no início do século 21 que inicialmente foi chamada de central governo ou modelo de regulação neural central integrativa do esforço como é que se pensa esse modelo de fadiga primeiro primeiro para esses autores principalmente do tipo de motinogos e alguns outros franceses e ingleses haveria uma falta de evidências consistentes de falência de qualquer dos principais sistemas órgãos na exaustão de atletas saudáveis isso iria além da discussão central versus periférico todo sistema fisiológico todos os sistemas devem ser regulados homeostaticamente de modo específico a prevenir falência catastrófica porque uma falência catastrófica levaria a lesão e morte celular assim a atividade física seria controlada por um governo central no cérebro de modo que o corpo funcione como sistema complexo durante o exercício na verdade exercício de intensidade autorregulada nesse exercício o sistema nervoso central modificaria continuamente o ritmo com parte de um complexo e não linear sistema dinâmico assim a taxa metabólica reserva de substratos e as taxas de acúmulo de calor seriam exemplos de variáveis fisiológicas que seriam monitoradas a fim de gerar cálculos inconscientes que criam um ajuste de intensidade durante o exercício e esse ajuste de intensidade é o que a gente conhece como fadiga então mudanças biológicas nos sistemas periféricos atuam como sinais aferentes a fim de modular o processo de controle no cérebro isso é não linear e integrativo então em vez de pensar uma, duas, três causas de fadiga todos esses marcadores agiriam como indicadores para o controle da intensidade de modo não linear ou seja não posso pensar que ao ativar ao ter um aumento da acidose a ter uma queda do glicogênio eu vou ter a fadiga simples mas a leitura de todos esses é que levaria a fadiga então o cérebro controlaria de modo contínuo a variação de trabalho de demanda metabólica para que não houvesse lesão nem apoptose celular então o que seria a sensação de fadiga nesse nesse modelo claro que a fadiga continua sendo uma queda da produção de força mas eu tenho a sensação de fadiga ter a interpretação consciente do mecanismo de governo central e o homeostático uma sensação continuamente incrementada de desconforto progressivamente reduz o desejo consciente ultrapassar esse mecanismo de controle assim a fadiga seria uma manifestação consciente do inconsciente o inconsciente a partir da alteração de todos os marcadores periféricos e centrais tem um estudo que eu gosto muito que exemplifica como é que funcionaria esse modelo de Bertrand Barron o Timothy Noakes e Jean de Kelly e Patrick Pellayot dentre outros que pergunta por que o exercício termina na intensidade de máximo estado estável de lactato nesse estudo foram avaliados atletas de ciclismo que fizeram vários tiros para determinar a máxima fase estável de lactato e depois um estímulo um teste um único esforço na máxima fase estável que eles tinham que fazer até a exaustão ou até não continuar não conseguir mais continuar com aquele exercício nesse estudo diversos marcadores tradicionalmente indicadores de fadiga central e periférica como lactato piruvato relação lactato-piruvato amônia bicarbonato pressão de CO2 pressão de O2 temperatura osmolaridade sanção subjetiva de esforço foram monitorados no tempo 0 no tempo 10 no tempo 20 no tempo 30 e ao final desse exercício e nenhum indicador mesmo que houvesse uma variação do início para o fim atingiu valores que indicassem isso está causando causando fadiga bom se nenhum desses indicadores mudou de modo a fadiga por que que eles paravam bom essa relação poderia ser explicada eles pararam poderia ser explicado pelo conjunto de modificações de leituras que o sistema nervoso central faz da modificação que ocorre em todos esses parâmetros e aí o não continuar seria um mecanismo de defesa do corpo a partir dessa relação então no modelo de governo central alteração nos substratos energéticos está mais relacionada a um feedback de como está acontecendo do que o causador da fadiga as funções cardíacas e o consumo máximo de oxigênio teriam uma relação importante nesse fenômeno principalmente porque não haveria como reduzir a oferta de oxigênio para o músculo cardíaco então o corpo ele vai parar para prevenir não porque está muito ácido ou porque está faltando o glicogênio mas eles são indicadores de uma intensidade que seria perigosa ainda acho que eu estou falando de um rato mas vamos outras abordagens que a gente tem que fazer também um estudo da Cintia Scherer que vai ser publicado agora em 2014 tenta fazer uma relação entre o sistema imunológico e a fadiga no exercício alguns poucos estudos ainda apresentam algumas relações de concentrações de citocinas o fator de crescimento tumoral em relações de fadiga ou em situações de fadiga ainda uma exploração das estruturas elásticas musculares e fadiga muscular a gente sabe que a unidade do músculo tem dínea ela é fundamental é a unidade do sistema muscular e a contribuição de força elástica é muito grande durante o exercício e provavelmente essas estruturas elásticas também entram em fadiga embora não façam o metabolismo energético e ainda as relações entre os diversos aspectos da locomoção humana como as tentativas de explicação a partir do sistema massa-mola a partir do pêndulo invertido e como que isso ocorreria em situações de fadiga bom a gente poderia então indicar que os modelos de fadiga central e periférica são lineares são de causa e efeito e a fadiga viria da incapacidade dos sistemas de manter aquela intensidade de exercício já o modelo de governo central seria complexo não seria linear os sistemas são feedbacks e não causadores de fadiga a fadiga não é um efeito de nenhum sistema mas um mecanismo de controle da intensidade do exercício se a gente pensar então em conceitos consensos e divergências o conceito é claro é incapacidade de manutenção da força para determinada atividade planejada há consensos redução de glicogênio aumenta a concentração de fosfato inorgânico acidose aumento de amônia aumento de triptofano ninguém discute que isso ocorra a divergência é qual a função disso isso causa fadiga ou isso o conjunto dessas manifestações são lidas pelo sistema nervoso central e a partir dessa leitura a fadiga seria apenas um controle para evitar lesão celular e apoptose morte celular bom a vasta literatura na área eu indico esse não sei se a apresentação fica disponível depois mas eu gostaria que ficasse então transporte de oxigênio musculatura respiratória oxigenação cerebral o próprio artigo de Lambert Gibson e Nox que trata da teoria desse sistema o Lore of Running do Nox e esse artigo de Barron Nox de Kerle Moulin Robin Matran e Pelayo eu gostaria de agradecer a atenção não sei se falei muito rápido ou não principalmente o pessoal da Evidência Saúde que vem fazendo um trabalho muito bom tem acompanhado quando posso e é uma bela maneira da gente discutir todas essas questões então deixa eu voltar aqui deixa eu ver se eu sei fazer eu tenho aqui aqui e compartilha a tela eu ponho a tela inteira tá tudo certo acho que tá certo agora tá ok deu certo tudo certo então tá é, tá certinho a gente a gente te agradece excelente aula Daniel eu acho que ele tá com a tela compartilhada ele tem que só tirar ali que eu tô aparecendo ah, é verdade professor só isso só clica ali mais uma vez não agora eu acho que vai dar só que continuas aparecendo continuo sendo atração que não era pra ser só só clica ali no compartilhar tela de novo pra sair então só acho que compartilhou a tela tem que só clicar pra não compartilhar mais clica de novo ele tá lento lento e devagar ele tá fatigado fatigou que estranho tô clicando ali nada acontece agora deu vamos ver ainda ainda não tá aparecendo as minhas imagens e as do o Luiz se tu clicar na tua imagem ou na minha imagem acho que agora se tu clicar na tua imagem ou na minha imagem isso é o Flávio o Flávio ainda tá compartilhado aparece o isso acho que agora vai dar agora acho que foi agora sim agora tá deu então perfeito consegue ver o chat lateral consigo tem uma perguntinha posso pode ficar à vontade eu vou te colando várias tá então essa questão dos ios hidrogênio a gente tem que pensar pensar o seguinte todos os fenômenos estão ocorrendo ao mesmo tempo e um do lado do outro lá na fibra muscular os sarcômeros estão gerando a força se eu tenho a ligação de pontes cruzadas eu preciso de ADP ATP hidrólise movimenta encolhe o sarcômero encurto o sarcômero eu gero a força momento em que esse meio fica ácido eu tenho maior dificuldade em liberar cálcio pra que eu consiga fazer ligação de pontes cruzadas e se eu libero menos cálcio eu vou ter menos ligações de pontes cruzadas estabelecidas entre actina e miosina assim eu tenho uma menor produção de força em cada em cada sarcômero agora a questão principal que eu chamo a atenção é que se acreditava e aquilo que eu falei antes que a mídia insiste nisso da relação direta de lactato com com acidose o lactato vai ser um excelente indicador que há acidose mas a acidose não provém da concentração de lactato a fadiga não vem da concentração sanguínea de lactato ele é um marcador que houve determinado metabolismo e está havendo acidose mas uma acidose muscular sim pode estar relacionada a dificuldade de produção de força por dificuldade de liberação de íons cálcio depois temos aqui o sistema neural seria então predominante importante para a regulação e controle da homeostasia com certeza a gente tem que pensar independente do modelo que a gente pode seguir eu posso acreditar e não ter problema nenhum que não existe esse modelo de governador central a relação de causa e efeito nessa relação de causa e efeito se a gente lembrar naquele esqueminha que eu coloquei mesmo que eu tenha um efeito a fadiga sendo causada perifericamente eu vou ter um reflexo que vai voltar para o músculo uma redução de estímulos para recrutamento de umidades motoras então o sistema neural é extremamente importante se eu vou para o lado do mecanismo da explicação pelo governo central eu vou ter todos os sistemas integrados no sistema nervoso central aí a fadiga vai ser controlada por esse sistema então e aí depois tem uma do Roque Santos em qual é o papel do ácido lático bom o ácido lático é inevitável né a gente ao quebrar a glicose vai chegar em piruvato e se eu não tiver mitocôndrias suficientes e gordas para levar o piruvato lá para dentro da célula eu produzo o ácido lático mas isso é muito rápido e a transformação do ácido lático em lactato e ácido lático e lactato sanguíneo não gera a fadiga propriamente dita então no modelo de governo central o lactato vai ser mais um mecanismo para indicar que a intensidade está muito alta suplementação de aminoácidos cadeia ramificada eu vou pedir para algum nutricionista de preferência conhecida como a Cláudia e outras pessoas que participam responderem essa pergunta porque eu não me atrevo a falar sobre isso depois o que eu posso dizer é assim quando a gente estudou num modelo de indução a fadiga triptofano ele se manteve constante talvez haja algum erro um metodológico talvez uma intensidade mais baixa a gente encontre mas e a literatura é muito divergente em relação a isso depois uma vez instalada a fadiga como por exemplo na prova de maratona quanto tempo é necessário para recuperação completa depende do que que tu entende por recuperação completa o Nox por exemplo ele diz que a recuperação completa é quando o atleta conseguir fazer uma outra prova de maratona na mesma intensidade esses dias eu vi que você estava discutindo isso também agora depende do treinamento prévio depende da alimentação depende de uma série de fatores inclusive o tipo de fibra predominante é uma resposta muito difícil parabéns muito obrigado obrigado pelo existe uma relação direta concentração sanguínea de lactato e dor muscular de início tardio não não assim ninguém encontrou até hoje mas sabe que não encontrar até hoje não quer dizer que amanhã alguém não vai conseguir encontrar o que a gente tem aí uma concentração alta concentração sanguínea de lactato indica um esforço intenso por determinado período esse esforço intenso por determinado período é capaz de causar rompimento de estruturas musculares que geram a dor muscular de início tardio mas não tem relação entre a concentração de lactato e muitas vezes a dor muscular de início tardio ela ocorre mais intensamente em exercícios em que eu não produzo essa concentração de lactato em exercícios com um predomínio de contração excêntrica em exercícios de mais longa duração então não dá pra fazer essa relação de concentração sanguínea de lactato com dor muscular de início tardio mas como eu falei antes não quer dizer que a gente não pode encontrar então os novos conceitos de fadiga parecem influenciar até a metodologia do treinamento assim a partir das novas evidências e conceitos o correto poderia procurar o estímulo treino ponto limiar de fadiga bom essa é uma discussão legal de se ter que é o seguinte todos esses conceitos trazidos pelo Timothy Noakes estão relacionados a esforços de mais longa duração a gente não pode aplicar diretamente em termos de força por exemplo que foi pouco estudado eles estudaram esforços de longa duração e a partir daí parece que tem a gente pode encontrar a seguinte questão eu devo treinar o metabolismo energético para determinada prova ou eu devo treinar a intensidade da prova por exemplo se eu sou um corredor de 10 km e eu vou treinar pensando em melhorar o meu consumo de oxigênio melhorar a minha eficiência propulsiva melhorar a minha economia melhorar o aporte energético durante os 10 km ou eu vou treinar no ritmo adequado para aqueles 10 km se eu treino o ritmo eu obtenho todos esses benefícios mas não necessariamente eu treinar para melhorar o consumo de oxigênio vai melhorar o meu ritmo de prova não sei se dá para entender isso ou seja eu modificaria o foco do treino em vez de pensar um treino de VO2 um treino de potência na aeróbia um treino de resistência à aeróbia eu treino a velocidade que eu quero para me adaptar àquela velocidade que eu quero eu vou ter todas as adaptações fisiológicas necessárias para atingir aquela velocidade que eu quero fiquei confuso em relação ao estudo de máxima fase estável sim a máxima fase estável é uma intensidade específica em que eu eu faço aquela intensidade na máxima concentração de lactato antes de um incremento rápido então aquele estudo foi feito nessa intensidade eles verificavam qual era máxima fase estável individual tem que fazer vários testes são 5, 6 testes em diferentes intensidades mede-se a concentração de lactato durante essas intensidades e se identifica qual é a intensidade de máxima fase estável na verdade a máxima fase estável serviu como parâmetro de controle poderia ser feito em outra esse estudo que a gente fez que não viu variação de triptofano no início e no fim do esforço a gente fez em velocidade crítica em natação a gente fez em 2% da velocidade crítica nesses estudos que induzem fadiga induzem exaustão a fadiga gerada ela está relacionada como falei no início à intensidade do exercício então eu tenho que ter algum parâmetro de controle eu tenho que ter alguma intensidade alguma velocidade que eu siga durante o teste uma potência uma carga no ciclismo até que eu não consiga fazer mais mas isso tem que ser individualizado tem que estar todo mundo na mesma carga fisiológica para que eu consiga entender de maneira generalizada o que ocorre naquela carga fisiológica então Rodolfo Matos além dos marcadores de fadiga apresentados hoje existe algum outro marcador sanguíneo que vem sendo utilizado nesses estudos a gente tem uma experiência com alguns marcadores endócrinos todos possíveis aminoácidos medidos no sangue mas a gente tem tanto dado que a gente não conseguiu processar ainda como é um é muito complexo e se a gente escolher um ou dois ou três marcadores é capaz de a gente não chegar a lugar nenhum se eu vou para esse modelo de que a fadiga é uma modificação complexa sistema complexo a partir de todos esses marcadores talvez eu não precise estudar nenhum marcador eu posso saber o comportamento dele mas o comportamento dele não vai causar fadiga agora o comportamento dele associado ao comportamento de 100 outros marcadores vão indicar que eu preciso diminuir a intensidade do meu exercício é um sistema complexo ele não é alineado eu não posso apenas dizer que é causa e efeito tem uma pergunta interessante aqui de um participante só para deixar você respirar um pouquinho também Flávio de um participante aqui do guest que não se identificou enfim de um treinamento psicológico e durante em algum momento na apresentação tu falou da inteligência subconsciente e que na verdade tem essa interação consciente inconsciente show subconsciente nessa nova visão eu não descarto nenhum tipo de treinamento o que eu tento entender é o seguinte um treino bem feito faz com que o atleta ou o que está começando a treinar não é atleta mas treina ele entenda exatamente a velocidade e a intensidade que ele tem que fazer naquele momento o melhor treino passa pela adequada compreensão da percepção subjetiva de esforço quando o atleta quando a pessoa que está treinando entende o que é a percepção subjetiva de esforço e consegue por sua percepção aumentar ou reduzir a intensidade do seu exercício eu tenho certeza que essa pessoa vai ter o melhor ganho fisiológico agora se o treinamento psicológico pode ter alguma influência eu acredito que sim não tem a gente não pode ser dualista em pensar que existe corpo e mente nós somos uma coisa só né e quando eu treino eu estou treinando tudo ao mesmo tempo senão o Michael Phelps não teria ganho tudo que ganhou fazendo tantos esforços máximos em tão pouco tempo né então por mais treinado fisiologicamente que ele esteja que ele estivesse naquele momento em 2008 em 2012 tem que ter treinamento psicológico nesse nível ninguém é tão perfeito assim mas esse treinamento integra todos os todos os sistemas nesse sentido Flávio assim falou no Nox durante a apresentação e hoje em dia acho que uma briga que existe assim no modelo mais periférico contra um modelo não periférico vamos dizer assim porque deu uma ramificada com a questão do Marcora né que que ainda vem para dizer que na verdade não é o não é o cérebro que se importa com o periférico mas é um estresse mental realmente então como é que tu vê assim eu diria que está um triângulo mais ou menos porque tem modelo periférico mas tem duas ramificações do não periférico na verdade antes do Nox a gente tem os modelos teleantecipatórios que são mais antigos até mas ninguém dava muita bola tem algumas revisões lá na metade na segunda metade da década passada nossa segunda metade da década passada lá por 2008 2009 que resgata esses modelos teleantecipatórios eu acredito que no fim das contas a gente vai ter uma integração de todas de todas essas visões e quem acompanhou a discussão principalmente do Coil do grupo do Coil do grupo do Nox foi muito legal assim eu ouvi vários artigos um depois do outro e um não digo desmentindo mas trazendo considerações a respeito do trabalho do outro mas no fim das contas não há uma contradição há uma divergência de interpretação do significado e isso vai se integrar o nosso conhecimento evolui no sentido de integração e não de segmentação exatamente eu acho que exatamente é uma do ponto de vista também de análise eu acho que achar um modelo analítico um modelo de mensuração que consiga fazer uma leitura multissistema que é o que na verdade tem durante a sua dica é mas essa é a nossa grande limitação a gente está limitado às questões como é que eu vou dizer a gente não é contínuo a gente a gente não é analógico a gente é digital a gente entende como zero e um e a gente tinha que entender como contínuo mas a nossa capacidade ainda é analógica no dia que a gente tiver uma capacidade contínua a gente evolui e talvez consiga entender todo esse fenômeno que é extremamente importante tem uma pergunta do Cleverson aí Flávio não sei se tu já pois é então ninguém discute que ocorre essas modificações eu não sei pergunta está todo mundo enxergando essas perguntas ou não tá sim sim elas vão para o site elas vão para o site tá então ninguém ninguém discute que ocorram essas modificações e a sensação de dor a sensação de estar mais pesado pode ter relação com essas modificações que ocorrem lá lá no músculo ele modelinho primeiro que eu coloquei essa central vai periférico não é não é temporal as coisas ocorrem simultaneamente a fadiga começa a ocorrer quando começa a contração muscular então não dá para dizer isso ocorreu antes ou depois que aquilo tudo ocorre simultaneamente mas a gente tem que pensar que indivíduos diferentes têm diferentes capacidades de percepção do que está acontecendo com o seu corpo então o Cleverson coloca que ele sente a fadiga periférica antes da fadiga central bom a gente pode ir para um modelo centro está muito bem treinado do ponto de vista cardiovascular mas do ponto de vista muscular parece que está faltando treino não sei eu não te conheço pessoalmente não sei como é que é o teu treino mas pensa de uma outra maneira se tu está sentindo fadiga periférica há uma indicação para o teu sistema nervoso central que aquela intensidade naquele momento é muito alta para os músculos em atividade naquele momento só pensa isso reduz-se a intensidade se aguenta mais tempo se tem algumas adaptações então fadiga central e periférica é difícil dizer não se deve dizer um está acontecendo antes do outro aquele modelinho não necessariamente ele é temporal pode estar tudo acontecendo simultaneamente mas a percepção do que está acontecendo é que é individual Flávio tem algumas perguntas de mais de um participante eu vou tentar sumarizar assim um pouquinho que é sobre indicadores adicionais de fadiga eu acho que principalmente o pessoal pergunta um pouco mais do contexto prático por exemplo eu acho que com o atleta o atleta e nesse sentido eu admiro muito assim o triatlo porque tu estava falando em sentir a velocidade né e sentir ter consciência da sua intensidade alvo e eu acho que quando o cara consegue fazer isso assim no meio aquático e aí ir para a corrida e ainda variar a modalidade para o ciclismo eu admiro bastante assim esse esporte a gente até vai ter o Lucas o Lucas Relau que é triatleta e também faz mestrado lá em ele também a gente conhece então a gente vai ter ele ao longo de abril ainda não de março o Luiz vai anunciar depois e daí ele vai conversar um pouco sobre desempenho mas assim do ponto de vista assim eu sei que é uma pergunta meio genérica porque tem eu acho extremamente interessante que isso demanda uma seguinte questão embora haja diversos marcadores de fadiga eu tenho que ir para o olhar prático eu tenho que ir para o olhar de quem está dando aula está lá com o seu com o seu aluno o que que tu tem que observar o aluno consegue conversar contigo ele completa uma frase ele tem que parar para respirar no meio ou a execução daquele movimento prescrito ela está correta ou ao longo do treino ao longo das séries tu observa que ele modifica o padrão de execução então o não conseguir completar uma frase está indicando uma alteração metabólica que possivelmente olha a intensidade está muito alta eu estou produzindo mais CO2 e eu estou precisando ventilar se eu estou precisando ventilar com uma maior intensidade com uma maior frequência possivelmente a intensidade bom eu posso estar prescrevendo uma intensidade mais alta mesmo mas é um critério subjetivo para eu ver se o meu aluno está fazendo a intensidade adequada ou ele está além da conta e no exercício de força postura e execução no momento em que a execução deixa de ser adequada é porque aqueles grupos musculares que deveriam estar produzindo a força que você está treinando o grupo que você está treinando não são mais capazes não tem mais habilidade ou a capacidade de atingir a força que você prescreve então ele vai ter que ativar outros grupos musculares que alteram a técnica e alteram a postura isso é barato isso é nossa Flávio eu não sei se o Luiz tem alguma pergunta mas a gente está mais se encaminhando para o final então acho que eu vou te postar aqui depois tem algumas considerações o Luiz vai anunciar a próxima então acho que eu vou te postar assim pelo menos dos participantes uma última pergunta sobre lactato e até dar uma chamada né Luiz para a próxima atualização online também quando a gente fala em cinética de lactato ou cinética de VO2 é como esses parâmetros se comportam ao longo do tempo né então a gente sabe que num esforço progressivo eu vou ter um aumento do consumo de oxigênio um aumento da concentração de lactato e esse aumento ou a maneira como eles aumentam é a cinética do lactato sanguíneo a cinética do consumo de oxigênio agora a tua segunda o Fábio a segunda pergunta eu diria o seguinte eu não tenho que me preocupar com remoção do lactato mas eu tenho que me preocupar com redução da acidose o lactato inclusive é um dos que permitem reduzir a acidose então a recuperação ativa pode ser uma estratégia de recuperação mas tenta não fazer a relação da recuperação com remoção de lactato porque o lactato ele indica um monte de coisa ele indica a prontidão para o desempenho ele indica que houve mais metabolismo aí agora um termo oxigênio oxigênio independente ele indica uma série de parâmetros mas a gente não pode pensar que remover lactato indica redução de fadiga não eu vou fazer o repouso ativo para reduzir a acidose para reduzir a concentração de fosfato inorgânico tem uma última pergunta que eu acho que é bem interessante vou ter que te passar essa que é sobre periodização mas aí você falou uma noite inteira não, não, não não vai ser exceção corujão não é que assim tem a questão de treinar na intensidade treinar dá uma lida na pergunta do Marcos então assim Marcos nesse tipo de treino você não vai fazer treino só naquela intensidade mas você vai focar o treino naquela intensidade você não vai conseguir aprender aquela intensidade naquela distância de prova então você vai não se ter corre um corredor de tá treinando para para maratona ele não vai treinar 42 quilômetros mas ele vai fazer distâncias específicas menores aprendendo aquela intensidade então mesmo na distância menor no início do treinamento ele vai periodizar prevendo um aumento de distância não 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 muito grande né e tentando aprender aquela intensidade né normalmente eu eu gosto muito do do modelo de choque né com uma semana maior intensidade uma semana com maior carga depois eu repito eu não faço mais isso faz anos que eu não faço isso mas teoricamente eu faria assim então assim não é todo treino não me interpreta mal não é todo treino na intensidade da prova mas aprender a fazer a intensidade da prova em distâncias menores né que permita a esse atleta compreender o que ele está fazendo e mantém o descanso é essencial ficou bem claro ficou bem claro agora tá bem Flávio eu assim da minha parte mais uma vez eu te agradeço profundamente e muito pela tua participação eu pretendo que a gente consiga desenvolver mais isso a gente vai né convidando as pessoas que estão próximas da gente então a gente tem menos de 10 atualizações online até agora eu acho que essa é a oitava no máximo e é realmente é um prazer assim a gente realmente começou mais é interessante esclarecer pro pessoal o Flávio até perguntou eu não sei se eu me encaixo muito né não sei se eu me encaixo muito pro viés do site que é realmente a gente acaba envolvendo mais assuntos de saúde mas a gente tem todo o interesse na verdade é da educação física que é a base do Evidência Saúde falar de esporte de desempenho de algo mais relacionado com não necessariamente somente a busca de saúde então te agradeço bastante a gente também vai ter agora outros convidados com isso daí com esse foco eu acho que tu abriu essa linhagem em 2014 de uma forma muito legal te agradeço muito obrigado agradeço também abraço Daniel Luiz Fernando prazer vê-los não foi ao vivo quer dizer foi frente a frente mas foi ao vivo me deixo com Luiz agora tá legal obrigado professor Flávio eu acho que esse monte de perguntas refletiu que a aula foi realmente muito boa esclareceu trouxe cuidados e como o próprio título dizia convergência divergência divergência então muito bom parabéns pela aula muito bom revê-lo mesmo que online e agradeço mais uma vez pela participação já deixo o convite pra nossa próxima atualização online que vai ser no dia 25 de março então não na próxima terça-feira na outra como o Daniel já falou vai ser com o Lucas de Florianópolis ele vai falar sobre metabolismo de lactato a gente teve alguns tópicos hoje então mesmo que não foi de forma consciente já chamamos o próximo tópico da atualização online eu convido todos vocês a participarem da próxima atualização acessem o nosso site do Evidência Saúde curta nossa página no Facebook e nos vemos na próxima uma boa noite a todos até mais boa noite valeu